Tô Paulo Branco, médico proctologista, verrugas de HPV no paciente gay, seccional desprotegido. Se o teu proctologista tá se tratando com verruga, tratando com pomadas, verrugas, eu quero te falar, tratamento errado. O tratamento correto é retirar as verrugas, que eu faço com laser, e tratar a carga viral com interferon. Portanto, tem que ter empatia com o ânus do gay, porque é uma verógena dele, tá bom? E a vida sexual dele, tenha mais empatia. Um abraço. E aí E aí